Eu vou ensinar pra vocês agora, na prática, como que funciona o processo do 1, 5, 4, na sequência harmônica. A maioria das músicas sertanejas dançantes, elas são feitas em cima de 1, 5, 4, às vezes 1, 4, 5. Como que você descobre isso? Eu vou passar pra você agora e vou te dar um pequeno exemplo dessa música aqui, ó. Tchau, tchau, tchau amor, vou-me embora, mas te levo num pensamento por onde for. Nós usamos aqui os acordes, a tônica Mi maior, usamos o Lá maior e o Si maior um sétimo. Então, a tônica é Mi, é 1. Mi maior é o 1, que é a tônica, onde começa a música. O Lá maior já é o quarto grau do acorde de Mi maior. E o Si já é o quinto grau. Então, a maioria das músicas funcionam assim. Tonta em Mi maior. Às vezes ela pode ir diretamente pra Si, que é o quinto grau, ou você pode ir pro acorde de Lá maior. Isso depende de cada melodia, de cada música. Se eu for te botar uma relação aqui das músicas que é feita só em 1, 4, 5 ou 1, 5, 4, não vai acabar nunca mais esse vídeo. Vai ficar a vida toda te falando a lista das músicas. Então, é infinito. Aí você me pergunta, professora Milton, como que eu acho o quarto e o quinto grau de cada acorde? Eu vou te explicar agora na prática, sem enrolação. Se você tá num acorde de Mi maior, pra cada acorde existem várias escalas. Mas a escala natural seria, ó, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá e Si. Que parou no quinto grau. Então, o que é que você vai contar? Ó, tônica, Mi, você vai contar, né? Ó, segundo grau, Fá sustenido, Terceiro grau, Sol sustenido, Terça maior de Mi maior. Agora, o quarto grau é o Lá. Então, o quarto grau é o acorde de Lá maior. Numa tônica, num acorde de Mi maior, na escala de Mi maior. E agora, qual é o quinto grau? Se você tá em Lá, e você for seguindo a escala, você vai pra Si. Então, seria o acorde de Si maior. Pronto, você pegou essa manha aí. Se você tá num acorde de Sol maior, qual é o quarto grau e o quinto grau de Sol maior? Você vai pegar a escala primeiro. Você tem que estudar as escalas ao longo do braço do violão. Você tem que estudar a escala pra cada acorde. Por exemplo, Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Qual é o quarto grau da escala de Sol? Você vai contar. Tônica, Sol, 1, 2, 3, 4. Então, essa notinha aqui, na terceira casa, na quinta corda, que nota é? É Dó. Olha a lógica da coisa. Pega a visão, pega a visão. Sol, Dó. Qual é o quinto grau? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o quinto grau? Que notinha é essa aqui? A quinta corda na quinta casa. O quinto grau é o Ré maior. Que você pode mudar para o Ré com sétima. Que é uma preparação. Ó. Então, você tem que memorizar a escala. Memorizar os graus. Que aí vai facilitar você tirar a música de ouvido. Você tem que aprender o campo harmônico. Que aí vai facilitar a sua vida. Então, eu passei essa técnica para você agora. Pegar o 1, 5, 4 ou 1, 4, 5. Isso não importa. O importante é você saber a escala. E o nome de cada grau. Em cima de cada acorde. Em cada escala. Espero ter ajudado vocês. Tchau. Fica com Deus. Tchau.